sejam sempre bem-vindos geminianos aqui no nosso canal muito obrigado por sua visita aqui no nosso canal ok estamos aqui aqui nesse formato de vídeo falando para você aí qual é a característica personalidade e quais se contamina os geminianos ok você é novo no canal se inscreva deixe seu like compartilhe nosso vídeo ativa o sininho ativando o sininho você sempre vai receber notificações aqui do youtube né referente a signo é o seu signo previsões do seu signo nosso canal ok né outra coisa no final desse vídeo aqui ó é só você vir na tela final aí já tem as previsões de gêmeos para o mês de agosto viu muito obrigado pela sua visita e volte sempre você novo no canal se inscreva de celular compartilhe nosso vídeo ok muito obrigado e vamos falar de gêmeos gêmeos se tivéssemos que definir o nativo de gêmeos em uma palavra seria curiosidade ele tem uma grande ânsia de descobrir e de se relacionar geminianos gosta de gente e não curte nem um pouco a solidão e para que alguns signos é o momento de paz para ele considerado puro tédio eles são indecisos né porque ele quer tudo ao mesmo tempo e acaba se atrapalhando na hora de escolher são inquietos com a sua sede de aprender e descobrir as pessoas o signo de gêmeos são sempre ativas criativos e comunicativos eles são muito articulados e tem um dom da palavra são inconstantes eles adoram experimentar e de vez em quando resolve promover uma dança geral em sua vida ok usam mais a cabeça os geminianos podem ter atitudes românticas mas não espere que ele seja 100% coração ele não sabe se deixar levar por sentimentalismo então vamos saber agora gêmeos com que signo você combina combina com ares possui a mesma sede de descobrir sonho com a mente dinâmicos e práticos combina também aí geminiano você combina com leão vibram na mesma intensidade ambos gostam de se divertir ok então tá aqui combina também com libra librianos porque possui o mesmo elemento o ar possui uma relação equilibrada viu pode ser uma relação equilibrada e combina também com os sagitário ok por ser estilos opostos pode ser uma relação proveitosas ambos são festeiros e de bem com a vida então vai tá aí muito obrigado se gostou de celular compartilha nosso vídeo e no final desse vídeo aqui ó tem as previsões de agosto obrigado geminianos e de volta e sempre